Bem-vindos a Toca Livros! Você ouvirá agora um trecho deste audiolivro. Antes de continuar, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para acompanhar todos os lançamentos e novidades. Vamos juntos dar vida aos nossos livros preferidos! Um dia recebi uma ligação de uma mulher casada que foi bem direta comigo. Lola, nunca tive um orgasmo. Pode me ajudar nisso? Essa é uma situação que acontece com frequência, pois muitas mulheres me procuram buscando resolver tal dificuldade. Antes de tudo, preciso dizer que cada corpo é único. Cada mulher sente a relação sexual de uma maneira particular, a partir de sua história pessoal, de sua relação com seu parceiro, do ambiente ao redor, etc. Nesse sentido, a excitação feminina depende de vários fatores ligados ao ato sexual e o fator emocional é muito importante. A expectativa criada para se ter um orgasmo, por exemplo, pode gerar ansiedade impedindo que a relação aconteça de maneira natural e espontânea. Sobre o orgasmo, o que posso dizer é que ele, independentemente se é sentido por homens ou mulheres, é indecifrável e isso não é clichê. Ele é visto como o ápice da excitação sexual, o resultado de uma série de reações corporais. Mas para que aconteça é preciso haver uma entrega total da pessoa, sem nenhum tipo de resistência. Digo isso, pois o bloqueio sexual e mesmo a rejeição da sexualidade pode estar relacionado a algum fator de ordem moral também. Por isso, quando se trata de sexo, é muito importante não haver julgamento, crítica ou repreensão. Ao contrário, o momento da relação sexual precisa ser encarado com naturalidade, como um jogo onde todas as fantasias são permitidas a fim de construir um ambiente favorável para a relação sexual. Daí a importância de se conhecer o próprio corpo e da habilidade do parceiro de perceber as reações do corpo feminino e saber estimulá-lo. Além disso, uma boa preliminar é sempre estimulante. Voltando à cliente que me ligou, a Ju, procurei conhecê-la melhor em nossos primeiros encontros e entender sua relação com a própria sexualidade. Ela me disse que era casada há sete anos, que já tinha tido namorados antes do marido, mas que nunca se sentiu à vontade na hora do sexo com nenhum deles. Para ela, segundo seu relato, era quase uma obrigação transar. — Mas como você faz com seu marido? Finge? Perguntei certa vez. No começo, sim. A decepção dele, vendo que eu não tinha gozado, me chateava tanto que eu preferi fingir. Assim acabava a tortura logo. Fiquei embasbacada. Fingir assim por tantos anos deve ser muito difícil. Embora fosse gostosíssima, ela não se sentia bem com o próprio corpo e vivia uma busca incessante pela perfeição. O que mais me surpreendeu na verdade foi sua coragem em me procurar. Ela nunca havia saído com mulheres, embora confessasse a atração. Quando perguntei se costumava se masturbar, ela me disse que nunca havia tentado. Quase tive um ataque, pois sempre digo às pessoas que é fundamental conhecer o próprio corpo e ter prazer consigo mesmo antes de procurar um parceiro que nos satisfaça. Então, com um espelhinho, fui pedindo a ela que se tocasse e levei alguns brinquedinhos para testarmos. Nossos encontros foram marcados por novidades divertidíssimas. Nós nos víamos toda semana e eu me empenhava em criar um clima agradável, atrativo, para que ela ficasse à vontade. Seu primeiro orgasmo foi com um vibrador de cinco intensidades e duas pontas. Já viram? Uma ponta estimula o clitóris e a outra a vagina, internamente. Eu a vi se contorcendo inteira e soltando um grito que parecia estar ali, trancado há muito tempo. Naquele exato momento, ela se libertou emocionalmente, permitindo-se sentir prazer. Depois desse primeiro orgasmo, os outros vieram fáceis com sexo oral. Ela descobriu que o que gostava mesmo era de estímulos no clitóris e não necessariamente da penetração, e era exatamente nisso que seus parceiros pecavam. Propus a ela que, quando estivesse com o marido, os dois se tocassem simultaneamente e, a partir daí, vissem o que rolava. Uns dias depois, ela apareceu felicíssima, dizendo que tinha tido seu primeiro orgasmo com o marido. Posso dizer que, além de aprender a gozar, a Ju, nesse processo de autoconhecimento e autoprazer, também aprendeu a gostar do próprio corpo. Outro exemplo ligado ao orgasmo é o caso da Beatriz. Ela me ligou um dia revoltada, dizendo que nunca havia gozado e queria que eu a ensinasse a gozar. Eu tentei amenizar a situação. Bia, se você não está curtindo transar com alguém, por que continua? Eu sinto tesão, Lola, só que eu não gozo nunca. Impossível, Bia. Sozinha você se toca, certo? E quando faz isso? Nada, Lola. Cheguei a pensar que ela estivesse me procurando para saciar uma fantasia ou sei lá o quê? Mas percebi que ela estava realmente desolada. Combinamos de nos encontrar numa tarde de sol em um motel bonitinho. Quando ela chegou lá, parecia tímida. Conversamos durante um tempo sobre sexo e eu me divertia com as perguntas que ela fazia cada vez que descobria um acessório diferente na minha bolsa. Mas essa pontinha aqui serve para quê, Lola? Hum, para estimular o clitóris. Isso aqui parece uma língua? E é, mais ou menos. Está vendo essa base com textura? Aperta o botão que ele vibra e massageia o clitóris enquanto penetra para alcançar o ponto G. E de supetão ela resolveu ficar nua. Fiquei surpresa com a desenvoltura com que tirou a roupa e fui até a cama. Não pensei duas vezes e logo fui lá fazer uma massagem para ela relaxar. O que você quer aprender, afinal? Toque feminino. Estou achando que sou lésbica. Bia, ninguém acha uma coisa dessas. A gente aprende a desejar um tipo ou outro de corpo e aí às vezes os desejos que são proibidos vem à tona aí. Aproximou-se o rosto do meu, olhou em meus olhos e me beijou com intensidade. Deslizamos pelos lençóis entre beijos e abraços ardentes. Nos intervalos dos beijos nós conversávamos e ela dizia o quanto a pele, o cheiro e o toque de uma mulher eram diferentes em comparação ao corpo e o toque de um homem. Ao longo da conversa, entremeada por toques e carícias, tentei mostrar a ela que tudo é relativo e que há homens delicados assim como há mulheres que são tão viris quanto um macho. Com os corpos ardendo, vendei os olhos dela. Como ela começava a dizer, me prende, me amarra. Eu me empolguei e usando minhas técnicas de bondade, amarrei suas mãos para trás e imobilizei suas pernas também para trás, unindo toda a amarração na altura de suas costas. Quietinha, ela arfava. Bia, agora eu vou te ensinar a gozar. Lubrifiquei muito bem as suas partes enquanto a massageava e ela gemendo, começava a se contorcer. Quando chegou ao motel e olhava curiosa os brinquedos, ela foi, apelidando cada um e eu, nesse momento, com muita disciplina, fui lhe dizendo. Este aqui é o Tommy, você se lembra dele? E ela delirava mais e mais, cada vez que um brinquedo lhe causava uma sensação diferente. Em pouco tempo, todo o seu corpo tremia, mas eu não parei, até porque o que ela fazia era só pedir mais. Ela gritava loucamente, gemia, suspirava, falava palavrões que eu nunca tinha escutado e parecia que isso lhe dava ainda mais prazer. Seu corpo ficou assim, sem controle, por mais de vinte minutos, até que vi que estava cansada. Estava cansada e parei. Ela tinha um corpo exausto quando soltei suas amarras e tirei a venda de seus olhos. Peguei suas mãos e levei-as até a parte que até então só eu tocava. Viu, Bia? Você goza, e goza muito, e gostoso. O orgasmo, vou chamá-lo de indefinível, são essas sensações que nos fazem perder o controle. Quando homens e mulheres têm movimentos involuntários pelo corpo, quando um suspiro se prolonga, quando o ar parece faltar ou quando sentimos vontade de gritar e extravasar, tudo isso são, para mim, manifestações do orgasmo. No sexo vale o minimalismo, ou seja, observar os pequenos atos, charmes e beijos para proporcionar prazer ao nosso parceiro. Se a ocasião e os ânimos permitirem, aí sim, tudo pode se prolongar. Eu sei é que, cientificamente falando, o orgasmo feminino é muito mais duradouro do que o masculino, pois as mulheres podem sentir a mesma sensação durante minutos, enquanto os homens, após gozarem, ao menos em geral, precisam de um intervalo para se recuperar. Intervalo que não significa, no entanto, que brincadeirinhas não possam incentivar a noite a se prolongar. Daí vai dos parceiros terem intimidade suficiente para compreenderem seus corpos nesses momentos. O homem e a mulher podem adiar um pouco o orgasmo para tentar chegar ao ápice juntos. O importante é, no final, tudo ter sido bom para ele, para ela, para você e se estiverem juntos um dia, para mim. Por mim, o prazer está intimamente ligado ao autoconhecimento, pois é importante descobrir o que nos agrada e o que não nos agrada. Mas só se descobre isso se estivermos abertos à experimentação. Conhecer seu corpo e suas possibilidades de prazer fez com que a Ju, por exemplo, passasse a se valorizar mais. Gostar de si e do próprio corpo é fundamental, pois nos deixa mais à vontade para experimentar novas possibilidades de prazer. Meu corpo e eu Quando corpos se tocam na busca pelo prazer, é como se tocassem um instrumento musical. Cada toque deve ser preciso, a fim de produzir o efeito desejado. Acariciar a pele em movimentos suaves e sentir sua maciez ou aspereza, detendo-se em cada parte, provoca frisson pelo corpo. O prazer, como um redemoinho, vai crescendo aos poucos, conforme o clima vai esquentando, até chegar a picos intensos e devastadores. Com a exploração lenta e gradual, pode-se perceber a resposta do corpo a cada toque, observando as sensações de prazer que se acumulam. Quando a melodia se encaixa na harmonia, a atmosfera do ambiente se transforma. A sensualidade inebria os sentidos. A respiração acelera e os sons não conseguem mais se conter, expressando a libertação do corpo quando atinge o ápice do prazer. Mas para alcançar o máximo de prazer que o corpo pode proporcionar, é preciso estar disposto a explorar as possibilidades e, antes de tudo, é fundamental conhecer seu próprio corpo e estar bem consigo mesmo. É difícil ouvir alguém que está plenamente satisfeito consigo mesmo e com seu corpo, pois sempre achamos que há algo para melhorar. Isso é normal. O problema é quando nos fechamos ao mundo por vergonha de quem somos ou por receio da opinião alheia e das reações ao nosso redor. Somos frágeis diante do olhar do outro, embora dependamos dele para construir nossa intimidade. Para nós mulheres, a ideia do corpo sexualizado aparece ao nosso redor em todos os momentos, despertando olhares e desejos. Que mulher nunca sonhou em ter seus cabelos esvoaçantes, usar um vestido sexy agarrado às curvas, ser sustentada por um salto alto, endeusada, enfeitiçando os homens ao redor enquanto caminha. Essas são imagens que vemos cotidianamente no mundo que tentamos reproduzir em nossos corpos. E ali, nos sonhos, sempre temos um corpo bem formado e voluptuoso. Em contraste com o sutiã com o enchimento de meias que algumas adolescentes usam para parecer mocinha. Também os homens já passaram pela fase de forçar o peitoral para frente ou andam com os braços rígidos e artificialmente separados do corpo para exibir uma suposta virilidade. Ninguém está imune aos estereótipos da gostosona e do homem forte e viril projetados em nossa sociedade. Mas acredito que devemos combater aquelas ideias. E ideias que nos oprimem. Todas as pessoas, mulheres e homens, devem procurar sentir-se bem consigo mesmos, usando as roupas que se sentirem confortáveis, por exemplo, assumindo quem são com altivez e orgulho. Falo das roupas porque elas são as primeiras máscaras que aprendemos a usar para que os outros nos olhem de maneira como queremos ser vistos. Podemos admirar mulheres com seios e bumbum avantajados, naturais ou artificiais, ou admirarmos um abdômen tanquinho de glúteos e coxas perfeitos de qualquer Johnny Depp. Mas, antes de tudo, devemos aceitar a nós mesmos e nosso corpo, pois é ele que pode nos proporcionar grandes prazeres, a partir das percepções sensoriais. Para valorizar-se, é preciso o autoconhecimento e um exercício simples para tornar consciência do seu corpo é, após um banho agradável, parar em frente a um espelho e admirar-se em sua nudez. O prazer sexual está relacionado com a aceitação de nossos corpos. E valorizar-se é saber ser quem se é e com todas as limitações particulares a cada um. Pode parecer bobagem o conselho de que primeiro devemos aprender a gostar de nós mesmos para só então gostarmos de alguém, mas a importância dele está no fato de que, enquanto você não estiver satisfeito ou satisfeita com o seu jeito de ser, qualquer reprovação ou crítica será suficiente para te desarmar. Do outro lado, quando nos sentimos bem com o nosso modo de ser e estar no mundo, nos sentimos seguros, prontos para conquistar nos jogos de sedução, seja por uma insinuação, um olhar, a fim de despertar os desejos alheios. A insinuação e o despertar dos desejos Diariamente jogamos muito com nossas aparências. Nós nos vestimos e nos comportamos de maneiras específicas em cada tipo de ambiente, pois nascemos para nos adaptar a uma variedade de situações. Da mesma maneira que o olhar do outro nos afeta, o nosso olhar também pode exaltar ou ofender alguém, mas o olhar, justamente ele, talvez seja a principal porta de entrada para os desejos dos corpos da maioria das pessoas. Não é à toa que ainda na adolescência, os meninos ficam constrangidos quando têm uma ereção involuntária em situações nem sempre favoráveis, quando vem alguém que lhe desperta o desejo, assim como ocorre com as meninas que têm os seus seios eriçados diante do toque alheio em qualquer parte de seu corpo, como os braços, e que lhe provoca algum bem-estar. O olhar e a nossa imaginação nos excitam. Por isso, uma roupa, um sorriso, uma parte do corpo à mostra, desperta desejos. O modo de andar em feitiça, e mesmo aquela alcinha do sutiã, que escapa o ombro e se mostra, liberta a imaginação, aumentando o pulsar do coração, proporcionando aquela sensação de calor, boca seca, e mesmo tremores ou fluidos. Normalmente, as pessoas não reparam nessas pequenas coisas que podem ser artifícios de conquista ou simplesmente reflexos do seu modo de ser e lidar com seu corpo. Tão poderoso é o olhar que pode nos proporcionar experiências sexuais, prazerosas e libertadoras. Como você se vê ao se olhar no espelho? Como enxerga os outros no dia a dia? Você se sente nua diante de alguns olhares ou costuma desnudar os corpos dos outros com o seu olhar e a sua imaginação? Quem nunca sonhou em ver ou fazer um striptease? Esse é um desejo comum à maioria dos meus clientes, e muitas vezes é um desejo meu. Ninguém precisa ser profissional nas artes da dança ou usar um figurino elaboradíssimo pra fazer isso. As roupas podem ajudar na composição do estilo e no despertar dos desejos. Pode ser qualquer roupa, aquela calça jeans que você gosta que lhe use, ou aquele vestido que sempre lhe rendeu alguns elogios. Em geral, pensamos apenas em mulheres fazendo essa performance, mas os homens sabem ser igualmente sexys e provocadores desempenhando esse papel. Já me vesti de professora, colegial, enfermeira. Um dia me ligaram de uma república de estudantes universitários contratando um stripte para um grupo de rapazes, o que é bastante comum. Naquela época, eu não sabia muito bem o que fazer, já que nem dançar eu dançava direito, pois isso não fazia parte do meu estilo rock'n'roll. Como combinado, entrei por uma porta lateral e fui recebida por um dos rapazes, que me levou até um banheiro para que eu me arrumasse. Coloquei o espartilho mais lindo, a lingerie impecável, meias, sete oitavos, saltos poderosos, e quando entrei na sala onde os rapazes estavam, qual foi minha surpresa ao perceber que todos estavam vestidos com camisas xadrez e chapéus de cowboy? Superada a surpresa, percebi que eles queriam que eu fizesse um strip ao som de música sertaneja. Quem for ensinar um strip precisa escolher uma música com a qual se identifique, independentemente do gênero. Claro que uma mulher vestida de call girl dançando é bastante sensual e faz parte dos sonhos de muitos, mas aquela nunca seria música de striptease para mim, ao menos não naquele momento. E para entrar no clima, coloquei meu CD da Sarvogan. Enfim, depois de termos organizado o ambiente, a maioria das luzes foram apagadas, ficando apenas algumas que deixavam entrever as curvas do meu corpo em um claro escuro sugestivo. Finalmente, o som inebriante de Whatever Lola Wants começou a preencher o ambiente, envolvendo todos em uma atmosfera puramente sexual. Era uma apresentação, por isso incorporei meu papel e, de costas para eles, comecei a dançar e movimentar meu corpo ao ritmo da música. Meus cabelos longos, soltos até minha cintura delgada, eram, por vezes, levantados até o topo da minha cabeça, enquanto mexia meus quadris. Enquanto isso, alguns deles se colocaram perto de mim para não perderem nenhum detalhe de minha exibição. Quando me virei, dei a eles um sorriso sexy. Não se ouvia nenhum ruído, apenas a música ecoava pela sala criando uma atmosfera sensual para minha exibição. Todos os olhares gulosos estavam no meu corpo, querendo o que viam e desejando ainda mais aquilo que não estava visível. No strip, a expectativa é fundamental, pois dá asas à imaginação, construindo no espectador um desejo que gradativamente vai aumentando conforme o desenrolar da performance. A sedução está nos movimentos suaves, na revelação gradual e lenta do que está escondido, no jogo do mostrar e esconder. Enfim, passei a desabotuar parte do meu espartilho. Primeiro as luvas, depois mais um pouco de espartilho e então parte da calcinha. No strip, o detalhe de cada movimento é mágico e precisa ser misterioso. Às vezes eu me perguntava se eles realmente estavam gostando, pois eu nunca fui uma mulher fruta da vida. Sou ex-guia, mais para uma ninfeta, mas estava me divertindo com aquilo. Quando notei a expressão de prazer em suas expressões faciais e, obviamente, nas evidentes ereções, me empolguei e fiquei apenas com a cinta-liga, as meias e os sapatos. O resultado no final da apresentação foi uma disputa pelos restritos atendimentos depois daquela exibição. O mais importante nesse momento é estarmos à vontade, nos sentindo bem consigo mesmo, desejáveis e dispostos a despertar e saciar desejos. Se quiser insinuar essa vontade, pequenos atos podem ajudar como deixar um CD de música na gaveta de peças íntimas do seu parceiro. Caso você queira se despir, ou então deixar uma fantasia de policial, bombeiro, enfermeira, caso queira que ele ou ela se prepare para se exibir para você, um bilhetinho dizendo use no momento certo. Ou outra frase provocativa, isso também pode ajudar a despertar esse lado de vocês. Quando um strip termina em uma relação íntima, fica ainda melhor. Pois, enquanto nos despimos em qualquer cômodo da casa, podemos, de acordo com a intimidade que temos com o nosso parceiro, deixar brinquedinhos espalhados pelo quarto ou cremes e óleos para chamarmos o outro para a nossa dança. Gostou do trecho do audiolivro? Então acesse nosso site e baixe gratuitamente nosso aplicativo disponível para Android e iOS e ouça hoje mesmo a versão completa da obra. E não se esqueça de deixar seu like, comentar e se inscrever no nosso canal. Toca Livros Trazendo Vida a Seus Livros Livros Trazendo Vida Obrigado.